Chamando o Criciúma, na madrugada de hoje nós tivemos um caso que vem de Tubarão. O Corpo Bombeiros foi acionado para atender um acidente de trânsito entre dois carros. Vinícius Siglett é que traz a informação do sul do estado pra gente. Vinícius, uma ótima noite de sexta-feira. A informação ao vivo é contigo. Uma ótima noite pra vocês, Anoto. Uma ótima noite pra quem tá ligado com a Cidade Alerta Santa Catarina. E lógico, dois carros nesta colisão. Um, uma Range Rover e também um Corsa, que colidiram frontalmente neste local, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, em Tubarão, no bairro Revoredo. Nove pessoas foram envolvidas, porque esses carros continham essa quantidade de passageiros. Seis delas apresentaram ferimentos. Entre os feridos, um homem teve um corte na face, que apresentava hemorragia. Outra mulher reclamava de dor nas pernas e ainda teve escoriações na face. O restante indicava, então, ferimentos leves. Todos esses passageiros, esses seis passageiros que estiveram feridos, foram, então, encaminhados ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, também no município de Tubarão, aqui no sul do estado. Anoto. Anoto. Anoto.